Os criadores do trailer de viagem L1 focaram principalmente em sua aerodinâmica, que segundo eles é três vezes maior do que a dos trailers turísticos clássicos. Com uma altura de cerca de 2.2 metros, o L1 possui um formato elegante e aerodinâmico, e o baixo centro de gravidade, baterias instaladas no chassi e transmissão elétrica garantem uma perfeita capacidade de reboque. Além disso, o trailer é equipado com seus próprios motores, permitindo que ele percorra 482 quilômetros de forma independente. Com um simples toque de botão, o L1 pode ser transformado de modo de viagem para modo de acampamento. Internamente possui tudo o necessário para acomodar confortavelmente de quatro a seis pessoas, e os painéis solares no teto fornecem até 3 quilowatts de energia. Enquanto alguns estão admirando o Tesla Cybertruck, outros estão construindo um negócio em torno desse veículo. Por exemplo, a startup californiana Space Campers criou um módulo de camping removível que transforma o Cybertruck em uma motorhome. A pedido do cliente, o módulo pode incluir chuveiro, isolamento térmico, painéis solares, projetor e outros luxos. O módulo custa cerca de 26 mil dólares. Os criadores do Cyberlander estão pensando na mesma direção. Seu módulo de camping se destaca pela compactação. Quando fechado, ele se esconde completamente no bagageiro. E quando estacionado, se transforma em uma mini casa com banheiro separado e painéis solares de 500 watts. O preço é mais alto do que o dos concorrentes, cerca de 40 mil dólares. Isso é o que acontece quando um caminhão Mercedes-Benz Actros Giga Space vai parar em um estúdio italiano especializado em interiores de iates. Agora é uma casa luxuosa sobre rodas, o Dembell Motorhome, que exala uma atmosfera náutica sofisticada. O espaço habitável interno é extremamente confortável. O layout exclusivo não possui degraus ou elevações. É praticamente um estúdio com 2,1 metros de altura. E a solução mais interessante nos aguarda na polpa. Trata-se de uma garagem que pode acomodar um carro de até 4 metros de comprimento. E logo acima da garagem há um quarto de dormir, outra interessante jogada de design. Os italianos também oferecem uma versão com uma garagem menor para carros do tipo Smart. Ou ainda menor para scooters ou bicicletas. O Romotow T8 é a próxima etapa da evolução da vida móvel, acreditam os desenvolvedores. Um simples toque de botão e a cabine T8 gira dentro da carcaça externa. Parece algo semelhante a alguns pendrives. Só que o motorhome não tem essa opção apenas por uma questão de estética. Ao girar, sua área aumenta em 70%. O espaço habitável oferece 29 metros quadrados com acabamentos e aparelhos. Esse incomum motorhome custa cerca de 290 mil dólares. Caro? Então dê uma olhada na versão C8. Basicamente, é uma cabine T8 separada com o mesmo recheio. E a carcaça externa pode ser comprada posteriormente. Para os fãs de corridas, a palavra motorhome é bastante familiar. Trata-se de um espaço móvel utilizado para acomodar membros de equipes. Muitas vezes, os motorhomes são realmente enormes. Por exemplo, o modelo CMC Atena, após todas as transformações, impressiona com uma área de 80 metros quadrados. E como há muito espaço, não é preciso economizar na sua utilização. Em uma extremidade do CMC Atena pode ocorrer uma reunião, enquanto na outra é possível preparar o jantar. Isso porque o comprimento desse motorhome é de 13,6 metros e a largura pode ser estendida para 6 metros devido às seções expansíveis. Todos os motorhomes podem ser divididos em duas categorias, caros e insanamente caros. O iate sobre rodas, chamada Elysium, sem dúvidas, se enquadra na segunda categoria. Trata-se de uma criação da empresa americana Furion, especializada na criação de interiores para carros, iates e casas. A base do Elysium, a qual o ônibus foi utilizado, os criadores não revelam. No entanto, este motorhome de 13,7 metros de comprimento, abriga tudo o que é necessário. Uma área de estar, equipada com a última tecnologia, uma cozinha com geladeira embutida e lava-louças, uma sala de estar com uma TV de 75 polegadas, além de banheiro e chuveiro. Mas isso não foi suficiente para os engenheiros da Furion, e eles instalaram um heliporto com o helicóptero Robson R-22 no teto do Elysium. Parece algo saído de um universo de super-heróis Bruce Wayne certamente apreciaria. Atualmente, o motorhome foi construído em uma única cópia. Mas se alguém quiser adquirir essa maravilha, a empresa Furion está pronta para atender ao pedido. O preço ainda não foi divulgado, mas sabe-se que apenas o helicóptero custa 257 mil dólares. Estamos buscando um futuro sustentável onde a vida seja alimentada pelo Sol, afirmam os alunos da Universidade Técnica de Eindhoven, que fundaram a empresa Solar Team Eindhoven. E orgulhosamente apresentam o primeiro SUV do mundo movido à energia solar, o Estela Terra. O veículo é robusto o suficiente para se locomover não apenas em estradas asfaltadas, mas também em terrenos acidentados. Para comprovar isso, a equipe de criadores o levou para o Marrocos, onde o veículo passou por rigorosos testes, incluindo o deserto do Saara. Toda a superfície superior do Estela Terra é coberta por painéis solares, proporcionando ao veículo total independência de outras fontes de energia. O SUV atinge uma velocidade máxima de 145 quilômetros por hora e possui uma autonomia de 630 quilômetros. Claro, em dias ensolarados. Este é o Motorhome V90 Villa Edition da empresa chinesa SIC Motor. Na estrada, parece um trailer padrão. No entanto, ao chegar ao local de acampamento, ele se abre como um transformer. Devido aos elementos expansíveis, a área total do piso principal aumenta para 20 metros quadrados, que dispõe de sala de estar, cozinha, balcão de bar e banheiro. Um elevador leva ao segundo piso, com a área de 12,3 metros quadrados. No topo, pode ser instalada uma sala de sol aberta, uma sala de chá ou um escritório. A transparência das janelas pode ser ajustada pelo próprio usuário. E claro, as áreas de estar podem ser equipadas com um sistema de áudio, máquina de lavar roupa, mini cozinha, ar-condicionado e uma tela de info-entretenimento. Se você desejar adquirir o V90 Villa Edition, esteja preparado para gastar 420 mil dólares. Um motorhome com elementos de design de carro de corrida, iates e aviões. Uma afirmação audaciosa. No entanto, os desenvolvedores do Element Palazzo Superior estão confiantes. Vamos ver o que eles inventaram. A cabine realmente lembra um avião a jato, e o terraço no teto se assemelha a um convés de iate. A área habitável interna também não decepciona. Lá você pode relaxar em um sofá de 4 metros e saborear bebidas do bar. Há até um sistema para gerar gelo. O quarto principal é um santuário de conforto, com uma cama tamanho king size. O fornecedor, aliás, trabalha com a família real britânica. O preço do motorhome não é especificado, mas rumores sugerem que ele concorre ao título de mais caro do mundo. Isso já não é apenas uma casa sobre rodas, mas um hotel inteiro. Em 2017, dois viajantes, Daniela e Eduardo, decidiram criar um novo conceito para compartilhar seu estilo de vida com pessoas que pensam da mesma forma e oferecer-lhes a oportunidade de viajar com conforto. Dito e feito, eles compraram um caminhão Mercedes Actros e, com a ajuda de sistemas que expandem as paredes e o teto, o transformaram em um hotel sobre rodas. Agora, o Truck Surf Hotel, com 13 metros de comprimento e 6,5 metros de altura, percorre Marrocos e Portugal, encantando os fãs de surf, viagens e paisagens incríveis. A atmosfera é caseira. Há uma cozinha, sala de estar, hall e cinco quartos. Cada viagem do hotel leva no máximo 10 pessoas. Embora o X-Bus seja menor do que os outros veículos mencionados, em termos de versatilidade, ele merece pelo menos um lugar no pódio. Basicamente, o X-Bus é um grande kit de construção com muitos módulos. Quer uma picape? Sem problema. Precisa de uma van? Também há um módulo para isso. Motorhome de dois lugares conversível ônibus turístico? Fácil. Além disso, o X-Bus é movido à eletricidade e pode percorrer cerca de 600 quilômetros com a única carga. Tração nas quatro rodas, recuperação de energia, painéis solares no telhado, em suma, parece bastante promissor. A versão básica do X-Bus, sem módulos adicionais, é vendida por 18.800 dólares. Valkner Mobile Performance é um luxuoso prazer de 12 metros disfarçado de motorhome. Uma garagem pra um carro de até 4.6 metros, sistema de controle de aquecimento e ar-condicionado Valkner U. Banheiro inteligente com aquecimento são apenas algumas das regalias disponíveis para os proprietários. Como bônus adicionais, há um gerador a diesel de 10 kW e um painel solar de 2.4 kW. A reserva de água doce é de mil litros. Em suma, é como um quarto de hotel de luxo, mas sobre rodas. Os preços correspondem. O modelo Performance S, em 2022, se tornou um dos mais caros do planeta. 2.1 milhões de dólares não é brincadeira. O Earth Roamer XV LTS é um exemplo perfeito da união de opostos. As letras XV significam que este motorhome está pronto para o off-road. E as letras LTS sinalizam um interior confortável e até luxuoso. Cada Earth Roamer XV LTS é construído do zero com base no Ford F-550. E na configuração padrão é equipado com um V8 turbo diesel de 6.7 litros. Para garantir que os motoristas viajem com confiança em qualquer rota, estabilizadores especiais de estabilidade lateral foram desenvolvidos especialmente para o motorhome. E uma reserva de água doce de 340 litros será suficiente para várias semanas. Infelizmente, o XV LTS já foi retirado de produção. Mas caso tenha curiosidade em saber, esse motorhome custava 490 mil dólares. Nem todos os compradores querem um trailer exclusivamente para asfalto ou trilhas. Muitos gostam de ir para onde as estradas terminam e as direções começam. Para esses casos, o Camper Brother XP6 é uma boa opção. Uma de suas principais características é a suspensão pneumática Double Wish Bun, com dois amortecedores para cada roda. O isolamento aprimorado ajuda a resistir a condições climáticas extremas. Além disso, o Brother XP6 também conta com painéis solares de 800 watts. Uma bateria de 600 amperes e um suprimento de água de 200 litros. Mais do que suficiente para acomodar confortavelmente 6 pessoas. O que você acha? Encerrando o vídeo, temos a casa sobre rodas clássica Sunseeker. A versão Classic 3010DS é uma solução prática para férias em família, projetada para 8 pessoas. Banheiro, chuveiro, fogão a gás com três queimadores, geladeira, televisão, todas as opções usuais estão disponíveis. A área de jantar pode ser transformada em mais um lugar para dormir. E o motorista terá mais facilidade em monitorar a estrada graças às imagens das câmeras traseiras e laterais. É possível adquirir uma casa sobre rodas como essa por 120 mil dólares. E o motorista terá mais facilidade em monitorar a estrada graças às imagens das câmeras traseiras.